Este programa é um pouco diferente e pode ser inesperado e surpreendente. Então, pode provar e aproveitar. Meu nome é Jeff Goldberg e o nome do programa é O Mundo Segundo Jeff Goldberg. Esteja preparado, eu apareço muito no programa. Eu sou meio fascinado por muitas coisas. Tênis, estes calçados valem de 12 a 15 mil dólares. Minha nossa! Jeans, sorvete. Eu posso adivinhar que sabor escolheu? Joias. Isso não é demais. Tatuagens. Uau! Vai ficar vibrando assim? Vai! Eu gosto disso. E então, de vez em quando, eu me arrisco a cantar. Ok, enfim. Do que estávamos falando? É assim que este programa vai ser. Então, se alguma dessas coisas for tentadora ou cansativa, terá que tomar uma decisão. Eu sigo minha própria curiosidade natural. Acredita em Fantasma? Canta Anchors Away? Imita uma gaivota? Nota em Rio. Já viu este filme? Comeria mosquitos? Que outra música irlandesa eu conheço? Se eu fosse uma carne para um churrasco coreano, qual eu seria? Uma barriga de porco. Não, 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 porque tem barriga, não. Eu não estou aqui para ser didático ou soar como um professor, de forma nenhuma. É um parque de diversões. Eu não sei nada, é um pressuposto. Sou um humilde aluno. E, de fato, eu amadureci um pouco tarde. Um gol de Blum tardio.